Então, eu criei uma expectativa muito grande com esse filme, porque é um filme que eu tenho muito carinho, assim, e culmina com o meu aniversário de 40 anos, então é uma noite pra mim muito especial, que é onde eu queria estar com 40 anos, com meu filho, com a minha mulher, e fazendo cinema, e num festival importante como o Festival do Rio, que eu tenho o maior respeito. E é isso, eu espero que as pessoas se emocionem, que as pessoas embarquem nesse filme, porque ele é só emoção, ele é só a gente se ver na tela, assim, e é muito próximo do nosso cotidiano, da nossa realidade. É um filme brasileiro, assim. Eu acho que se ganhar vai ser maravilhoso, mas eu acho que não existe prêmio maior pra mim do que estar comemorando meus 40 anos aqui, com esse filme, e no Festival do Rio, quando também o festival completa 18 anos. Então, tem uma coisa que é muito maior, que claro que a gente torce pro que o filme ganhe, mas eu torço muito mais que as pessoas se emocionem e gostem, sabe? Eu acho que a gente, pelo menos eu, não venho muito preocupado com essa coisa da competição. Eu não consigo ver quem é melhor e quem é pior, mas se rolar, claro que eu vou ficar muito feliz. Claro que eu vou ficar feliz, mas o maior prêmio é esse, é estar aqui hoje. Festival do Rio, aqui você vê o mundo, o maior festival de cinema da América Latina. De 6 a 16 de outubro, confira a programação no site e nas redes sociais.